Eu sou brasileiro, né, que agora nós estamos em casa. Falou! Isso aqui é o Nick. Já me apresentou. Isso aqui é o marcador dos artistas. Nós somos homem e mulher, mulher e homem. Faz milagre. Isso aqui é o meu cunhado, conhecido como mãe da sucata. Comido de chão 2010, 2011 e esse ano vai ser de novo. Glória a todos e a sucata.